Olá, pessoal! Aqui é Andréa Bonn, professora de alemão e bem-vindo a mais uma aula da série Primeiras Frases em Alemão. Nesta aula de hoje, nós vamos trabalhar com ela e ele em alemão. Como nós falamos isso, então, em alemão? Vamos, então, à primeira frase. Sie bekommt ein Geschenk. Sie bekommt ein Geschenk. Então, pessoal, como eu digo aqui ela? É o sie, né? Então, sie, ela. Então, essa sempre vai ter som de z e o i e o e aqui vai ter um som de i mais longo. Sie bekommt é o verbo ganhar, conjugado aqui já na terceira pessoa, né? Porque é o ela e, geralmente, então, estes verbos aqui conjugados à terceira pessoa vão terminar em t, tá? Então, vocês já conseguem reconhecer quando é ela, né? Em alemão. Sie bekommt, então, a gente diz ela ganha. Ein Geschenk. Ein Geschenk. Um presente. Então, ein é um e Geschenk é presente. Por que Geschenk está escrito com letra maiúscula? Vocês lembram? Porque é um substantivo. Todos os substantivos em alemão são escritos com letra maiúscula. Então, ela, em alemão, é sie. Próxima frase de exemplo. Sie geht na Hause. Sie geht, então, sie é ela. Geht, vai, na Hause, para casa. Na Hause. Na Hause. Então, sie geht na Hause. Ela vai para casa. Então, eu aconselho a você a repetir essas frases em voz alta. Se você quiser anotar também num caderno, pode. Quem quiser, então, adicionar as frases ao Anki também pode, que vai ajudar bastante na memorização. Próxima frase. Sie besurt, de Oma. Sie besurt, então, ela visita. Então, o sie é ela. Besurt, visita. Então, terminou em T aqui o verbo, a gente sabe, então, que termina em T por causa do sie, que é ela. Sie besurt, de Oma. Die Oma é a avó. Sie besurt, de Oma. Ela visita a avó. Sie fährt sua schule. Sie fährt. Então, sie é ela. Fährt, então, vai. É o verbo ir, tá? Mas quando a gente usa aqui o fährt, o atrimado vai ter som de E. E a gente quer dizer que essa pessoa está indo com alguma condução, por exemplo, um carro, uma bicicleta, de trem, de ônibus, tá? Então, o fährt, que vem do verbo fahren, ele sempre, então, vai dar essa ideia de ir com alguma locomoção, com alguma condução. Por exemplo, carro, né? Como eu já expliquei antes. Então, ela não vai a pé, né? Então, ela vai de carro, de bici ou de trem. Sie fährt zur Schule. Então, ela vai para a escola. Próximo exemplo. Sie kauft Obst. Sie kauft, então, ela compra. Sie kauft Obst. Obst, frutas. Então, maiúsculo porque é um substantivo, né? Obst. Sie heißt Bettina. Sie heißt, então, ela, sie. Heist, se chama Bettina, Bettina. Sie heißt Bettina. Sie kommt aus Hamburg. Sie kommt, então, ela vem, né? Então, a origem dela é de Hamburgo. Então, sie kommt aus. Ela vem de Hamburg. Hamburgo. Sie ist sehr schön. Sie ist, então, ela é. Sehr schön. Muito bonita. Então, o sehr, ele dá a intensidade, né? O muito. E o schön é bonito. Lembrem-se, o tremado tem som de Ö, né? Você precisa fazer um biquinho e falar E, senão esse som não vai sair. Schön. Schön. Sehr schön. Bom, pessoal, então, ela em alemão é o sie. Mas tem muita gente agora que pode estar perguntando. Ah, mas existem outros sie também no alemão. Sim. Nós usamos mais dois outros sie, tá? Este sie aqui quer dizer ela, né? Como a gente sabe que é o ela? Porque o verbo termina em T. Então, a conjugação do verbo aqui vai me dizer se este sie aqui refere-se a ela, tá? Então, sie kommt, eu sei que é ela porque o verbo terminou em T, tá? E os outros sie eu vou explicar nas próximas aulas também, tá? Então, agora, neste momento, este sie aqui, com o verbo terminado em T, então, se refere à terceira pessoa, que é o ela, né? Então, sie kommt, sie ist, então, ela é, ela vem, sie heißt, ela se chama, certo? Vamos ver, então, agora como eu digo ele em alemão. Então, ele em alemão é er, 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 então, essa terceira pessoa também, er, heißt Marcos. Er heißt Marcos, então, ele se chama Marcos, então, ele aqui é er, tá? E o verbo, a mesma coisa, como é a terceira pessoa, vai terminar em T, certo? Então, ele é er, er, er arbeitet am Wochenende. Então, er, er arbeitet, ele trabalha, am Wochenende, no final de semana. Er arbeitet am Wochenende. Er hat viel zu tun, er hat viel zu tun. Então, er aqui é ele. Hat é o verbo ter, né? Conjugado na terceira posição, na terceira pessoa fica hat. Er hat viel zu tun, muita coisa para fazer, muitas coisas, né? Está bastante ocupado. Então, er hat viel zu tun, ele tem muita coisa para fazer. Se eu agora quisesse dizer ela tem muita coisa para fazer, eu só substituiria o ea aqui pelo zi, que nós vimos antes, né? Então, ao invés de usar o ea, eu usaria o zi. O restante aqui da frase ficaria tudo igual, porque o verbo tem a mesma conjugação, né? Então, não vai mudar. Então, se eu quiser passar essas frases aqui para ela, né? Para feminino, então eu só substituiria aqui o ea por zi, que seria ela. Ea geht ins kino. Ea geht ins kino. Então, ea geht, ele vai. Ea geht ins kino, ao cinema. Ea geht ins kino. Ele vai ao cinema. Er hat viele Träume. Er hat. Er hat, então ea é ele. Hat tem viele Träume. Viele Träume. Muitos sonhos. Então, fila é muitos. E Träume é sonhos. Então, o at, o tremado, aqui a gente fala oi, né? Träume. Träume. Er ist fleissig. Er ist fleissig. Então, ele, er, ist, é fleissig, dedicado, né? Então, ele não tem preguiça de fazer as coisas. Então, fleissig é dedicado, né? Então, aqui este, este é o est, ele tem som de dois S's, tá? Ele é parecido com um B, mas não é o B. Então, no alemão é o est. Fleissig. Então, o ei vai ter som de ai, tá? Então, er ist fleissig. Er wohnt in Berlin. Er wohnt in Berlin. Então, er wohnt, ele mora, wohnt é o verbo morar, in Berlin. Er wohnt in Berlin. Er liest ima die Zeitung. Er liest, ele lê. Er, ele. Liest é o verbo ler. Então, liest, então o verbo ler conjugado na terceira pessoa é liest. immer, sempre, die Zeitung, ou jornal. Er liest ima die Zeitung. Então, pessoal, ele, então é er. E ela, vamos ver logo aqui acima, é sie. Então, essa é a diferença, tá? Ele, er, ela, sie. Então, agora, né, vocês podem revisar essas frases do jeito que vocês acharem mais fácil e melhor. Quem quiser anotar no caderno, quem quiser ouvir essa aula mais vezes, né, ver essa aula mais vezes, pode. O importante é que vocês repitam em voz alta bastante vezes, assim, essas frases aqui pra memorizar de vez. Que não é lendo uma vez, assistindo essa aula uma vez que você vai, então, memorizar, né? O importante é você memorizar, né, estudando todos os dias essas frases aqui, né? Até você conseguir falá-las de uma forma natural, né, lembrar, né, dessas frases de uma forma mais natural. Certo, pessoal? Quero ver vocês, então, na próxima aula. Se você não é inscrito no canal, ainda inscreva-se no canal. Ative o sininho para receber as notificações dos novos vídeos. Compartilhe este vídeo também com seus amigos, né, que gostam do alemão. Isso é muito importante, então, para que eles também tenham acesso a essas aulas aqui gratuitas da série Primeiras Frases em Alemão. Eu quero te ver no próximo vídeo. Até lá! Auf Wiedersehen! E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri